A capoeira, camarada, vamos embora, vamos embora, camarada, pelo mundo da fora, pelo mundo da fora, camarada. Vamos embora, camarada, camarada, vamos embora, vamos embora, camarada, vamos embora, camarada, vamos embora, vamos embora, camarada. Vamo simbora camarada Capoeira vamo embora Vamo simbora camarada Vamo simbora camarada Fica de Angola Vamo simbora camarada 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 Vamos embora 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 camarada Vamos embora, camarada! 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 Vamos embora, camarada!